Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da MRV. Vocês podem notar que deu uma demorada, mas é um desses resultados menos relevantes no curto prazo. É uma empresa que está mais em uma operação focada no médio e longo prazo, já explico tudo isso. Pelo fato de ser menos relevante o resultado de curto prazo e muito mais relevante, especialmente em operações de construção civil, justamente a capacidade estrutural da empresa de passar por esse momento e aproveitar um ciclo de crescimento do setor imobiliário, construção civil. Então, assim, não é provavelmente um resultado preocupante, deixei mais para o final. E a gente faz uma análise aqui mais sucinta, bem focada mesmo no que interessa. A gente vê que a empresa, a MRV, para quem não conhece, é uma empresa de construção civil enorme, bem focada ali na Minha Casa Minha Vida, nas faixas mais altas da Minha Casa Minha Vida, que envolve menos subsídios e está com duas expansões. Uma delas em operações mais estruturadas pelo alugo, e que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e outra delas, a HS, que é a operação deles de internacionalização, operando nos Estados Unidos. A tese, baseada em três pontos, e a gente tem alguns dos pontos que, nesse momento, não são os mais interessantes para avaliar. A gente tem o primeiro ponto, exposição à construção civil, setor de construção civil, super positivo para o longo prazo, especialmente com o andamento que a gente tem visto, que a gente vinha vendo pré-Covid, que deve voltar no pós-Covid, de um aquecimento nesse setor, então super positivo, juros muito baixos, favorece a compra de imóvel, e por aí vai. Passando as reformas estruturantes, a gente deve ver uma melhoria no cenário de emprego, e por aí vai. O segundo ponto seria a melhoria contínua do resultado, e a gente não tem como avaliar isso nesse momento, por causa desse choque exógeno negativo, que deixa muito turva essa avaliação, porque afeta diretamente a capacidade da empresa de gerar resultado, então não é como se a gente conseguisse ter pelos números de agora uma visão de médio e longo prazo do que vai acontecer. De qualquer forma, não me preocupa. E os motores de crescimento, e aí sim, a HS, que é a internacionalização da empresa, passando ali a atuar nos Estados Unidos também, que foi comprada recentemente, a Lugo, que opera com a MRV construindo os empreendimentos, a Lugo, aluga e administra, e aí fecha num pacotinho e vende como fundo de investimento imobiliário, acho que está bem em voga nesse momento, e é bem positivo para a operação da empresa, uma diversificação, e a Essential, que é a faixa mais baixa ali, a empresa operando numa faixa de renda mais baixa, também super positivo, começa aí a expandir o portfólio, acho que é super interessante esse processo de maior diversificação. Como eu disse antes, o momento não é representativo, a gente tem um choque exógeno negativo de curto prazo, que afeta violentamente a nossa capacidade de avaliar o resultado, então torna pouco interessante uma análise mais aprofundada dos resultados, incluindo o resultado que está ali embaixo no release da HS, acaba sendo afetado, não é propriamente uma informação que é relevante nesse momento, vai ser no futuro, nesse momento é muito mais o foco em garantir a capacidade de operação da empresa no longo prazo, e a não existência de falha estrutural, eu tenho falado isso com relação à empresa de construção civil há bastante tempo, então é bem o mesmo foco de antes, a gente passa diretamente para o diligence mais rápido, só para ter uma noção da operação, receita operacional líquida com uma queda de 0,6%, e earn year, versus o mesmo período do ano passado, não é nada preocupante, a gente vê que manteve o nível operacional ali, a despesa comercial versus receita operacional líquida, que é um nível que eu sempre gosto de olhar para a gente ter uma noção ali de como é que ela está operando, tanto gerencial administrativamente quanto comercialmente, mas agora a despesa operacional, comercial, desculpa, 9,9% que mantém ali uma estabilidade de frente, 9,8% do primeiro trimestre de 2019, então tranquilo, não preocupa, e a despesa de DNA de geral e administrativa versus receita operacional líquida, como percentual da receita operacional líquida, vai para 6,2% de uns 5,6% no mesmo período do ano passado, então está um pouco pressionada, nada mais natural do que no momento desse, um pouco pressionada, mas não é nada que de fato preocupe. O EBITDA tem uma queda agressiva de 24,9%, em grande parte pelo desconto, que tem sido dado ali em vários empreendimentos, e aí também buscando como estratégia o maior giro desse ativo, eu acho que é uma estratégia interessante da empresa, para não ficar presa com imóveis que acabam ficando desatualizados e por aí vai, então a gente vê ali isso refletir negativamente na margem EBITDA, que vai de 18,1% no mesmo período do ano passado para 3,7%, ainda assim uma operação que continua sólida, especialmente se a gente considerar o momento que a gente vive, e o lucro líquido com uma queda de 39,1%, aproximadamente 40%, ainda assim gerando lucro, não é propriamente positivo, mas como eu disse, meu foco aqui não é nesse pontual de curto prazo, é muito mais na sobrevivência da empresa, o longo prazo justamente aproveitamento daquele ciclo de crescimento no setor de construção civil que a gente deve ver. Então a empresa está bem estruturalmente, isso é ótimo a gente saber, essa é a parte que me interessa, e aí a gente deve justamente estar preparado para aproveitar a normalização do cenário, uma vez que o Covid comece a ser debelado, e a gente veja uma melhoria e uma volta à normalidade. O descasamento do repasso da União com a venda e produção de imóveis da empresa é algo que não é novo para a gente, a gente deve ter visto isso em alguns trimestres passados, ocasiona nesse trimestre uma queima de caixa de 181,6 milhões, então novamente, fluxo de caixa negativo, vinha numa pujança de geração de fluxo de caixa super positiva, e de algum tempo para cá a gente vê eventualmente ela falhando por causa dessa dificuldade de atraso de repasso, não é propriamente preocupante no médio e longo prazo, mas pontualmente nesse momento é mais uma coisinha ali que tem que prestar atenção para garantir que não desande, deve normalizar, não estou preocupado, os destratos continuam reduzindo, casado com o Flight to Quality, com a corrida para marcas conhecidas, como é o caso da MRV, então a empresa acaba se aproveitando disso, é uma empresa bem visada ali, como produtora de um imóvel de qualidade. A alavancagem, quando a gente fala de dívida líquida sobre o patrimônio líquido, em 23,9%, um número mais alto do que várias das outras operações que a gente vê, mas nada preocupante, especialmente com o tamanho da operação que ela tem, versus 21% no quarto trimestre de 2019, não me preocupa, quando eu boto dívida líquida sobre EBITDA, que é menos representativo para esse tipo de operação, mas mesmo assim, interessante para a gente ter a noção, 1,33 vezes, novamente, uma alavancagem que não é propriamente algo que assuste nem nada, e pós-resultado ela conseguiu fazer a captação de 450 milhões com duration ali de aproximadamente dois anos, isso daí dívida corporativa entre abril e maio, e 200 milhões em financiamento de construção, então mostra aí a empresa sem dificuldade de se financiar nesse período, por mais que seja um período complicado, e a gente já vê aí uma tendência à volta de normalização de algumas operações, estabilização, antiviral, anti-inflamatório saindo para o Covid, então a gente deve ver aí, a gente está vendo uma melhoria da situação paulatinamente devagar, mas de qualquer forma em um direcionamento positivo, certo? O custo médio da dívida vem reduzindo consistentemente, esse é outro fator positivo, não só para o endividamento da empresa, mas esse custo médio está muito atrelado à Selic, que vem reduzindo em geral, e aí com isso acaba reduzindo também o custo de financiamento de imóveis, então acaba mostrando aí um médio e longo prazo que deve ser bem positivo para a empresa. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver eu tenho uma posição há algum tempo, eu já fiz alguns movimentos de curto prazo, no quarto trimestre de 2019 eu mostro eles, é que eu não vejo necessidade de ficar mostrando paulatinamente sempre, porque já faz algum tempo. A empresa opera com ciclo operacional longo, então é algo que não vai ter muita diferença trimestre a trimestre, a gente tem que mais acompanhar pensando no longo prazo, a gente vê o fenômeno de pent-up demand no setor de construção civil, onde eu deixo de fazer a compra agora, mas não é como se eu fosse simplesmente cortar a compra, ela vai jogada para frente, quando as coisas se acalmarem eu devo ir a comprar no apartamento, não é uma decisão que eu faço do dia para a noite, então se eu tomei essa decisão pré-Covid, muito possivelmente eu venha a realizar ela no pós-Covid. A empresa opera muito diversificada, grande parte da minha casa é minha vida, fazendo todo o movimento para o SBPE, com a operação da Lugo, que faz operações mais estruturadas no sentido de jogar para a FIA, acho bem interessante, fundo de investimento imobiliário, e a HS com a internacionalização dá uma cara cada vez mais diversificada para o ativo, que eu acho super positivo. Estruturalmente a empresa está sólida, como a gente mostrou agora há pouco, e eu gosto bastante da empresa para compor um portfólio de construção civil, médio e longo prazo, com outros ativos, como vocês sabem para mim, aqui é Cirela, Mills e MRV, mas é aberto ali a Iven, a Ezetec e por aí vai, acho que é importante você ter uma diversificação ali no portfólio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu respondo questionamento no Direct por Direct Message, sem nenhum problema, de verdade, é só ir lá e conversar mesmo. E vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa, opera com o mero detalhe, até a próxima análise.